O sonho lindo se tornou realidade Porque o respeito e o trabalho tem valor A tia menina fez história e identidade Basta querer e venha ser um dançador Vem aprender como dançar bem a maneira Como o Gilmarcado, o Tchamamé e muito mais E até Milonga que cruzou as três fronteiras A tia menina sabe bem como é que faz E até Milonga que cruzou as três fronteiras A tia menina sabe bem como é que faz É tia menina Tchê, é tia menina Tchê Academia que está junto de você É tia menina Tchê, é tia menina Tchê São trinta anos sempre juntos de você São trinta anos sempre juntos de você São trinta anos sempre juntos de você Obrigado!